Derecha a esquerda Delante Adulta 1, 2, 3 5 o guellaginio é sensacional uede uma brilha com alcanç personal Derecha à esquerda ele lount e atrar Derecha à esquerda ele lount e atrar Derecha à esquerda ele lount prize no reino dele A gente vai se torna o nome desse campeonato A gente vai começar a dar foto no Brasil Brasil, Brasil, Brasil Mire como dizem Sua pra DJ Atencione a pudim e metem Como dizem Vamos! Supermai Supermai Se não está a telemai porque puxa na cena Suu 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 Se não está a telemai porque se não está a telemai Se não está a telemai Atencione que está a primeira momento Atencione e dizem assim Suu 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 Avanti laterale E Avanti, avanti, chapalo Su, su con le mani, su con le mani El antra Avanti laterale Avanti laterale Avanti, avanti, chapalo Santenamo Vão Vão Estão Vão 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 Atenção! Dizem, sub! E sub! Sinistra, avante laterale. Destra, avante laterale. Dizem, avante, avante, chapalo! E sub! E sub! E sub! Aí! E sub! E sub! Aí! Avante laterale! Como dizem? Dizem, atenção! Avante, avante, chapalo! E sub! Manolito! E sub! E sub! Vocês entendieron? Avento, capítulo! Avento, capítulo! Um pouquinho de liberdade, sub! Dizem, assim! Dizem, avante laterale! Como dizem? Avante laterale! Wow! Zuzum! Viver Brasil! Dizem, avante laterale! E sub! E sub! E sub! E sub! E sub! Dizem, avante laterale! E sub! E sub! E sub! Obrigado.